Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E neste vídeo aqui eu vou te falar sobre podcast. Bom, antes de começar o vídeo, como sempre, não se esqueça, deixa o seu like, se você não gostou, deixa o dislike também, pode deixar o seu comentário falando do que você não gostou, e a gente troca uma ideia, ok? Na descrição do vídeo tem alguns links das redes sociais, Instagram, Facebook, e você pode seguir a gente aí e tá por dentro do nosso trabalho, ok? Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal também. Bom, Ricardo, o que é podcast? Nunca ouvi falar, ou já ouvi falar, mas não sei o que é. É como se fosse um programa de rádio, vamos dizer, gravado, que você pega e escuta. É um rádio que gravou o programa, daí você vai lá e acha aquele programa e escuta aquele programa. Mais ou menos isso, tá bom? O podcast, se você tem iPhone, tem o aplicativo que vem nativo dele, que é o podcast, tá bom? Eu uso um outro que é o Overcast, tá? Você pode baixar, é gratuito também, se não me engano. O Overcast eu prefiro, o layout, como usar. Ah, Ricardo, mas pra que serve? O que eu faço com isso? Vou te falar então qual que é a minha experiência que eu tenho com podcasts, tá? Como que eu escuto? O que que eu escuto? Sobre o que que é isso? Como que é? Então, eu tenho aqui no meu Overcast, eu tenho as listas dos podcasts que eu ouço. Então, eu tenho um que é o Six Minutes English, que é de inglês, pra você treinar o inglês. Então, eles abordam um tema, são dois caras que vão falando e conversando sobre uma notícia, eles lançam um tema, fazem uma enquete no começo do podcast, né? É de escutar só. E aí, eles fazem uma pergunta e aí vão conversando e você vai treinando ouvir e entender o que eles estão falando. Então, dura seis minutos sempre, né? Depois, tem outros, vários, que eu escuto sempre, que são os podcasts da CBN, da Rádio CBN. Então, tem lá, eu gosto muito de escutar os podcasts do Mário Sérgio Cortella, né? Que é aquele filósofo, do Márcio Atala, que é sobre bem-estar e movimento, né? Tem também do Mauro Ralfeld. Tem o Escola da Vida, que é com o Mário Sérgio Cortella, mais uma entrevistadora lá da CBN. O Momento do Brinde com o Jorge Lucchi, que é um outro podcast que fala sobre vinhos, né? O Mundo Corporativo, com aquele Max Geringer, que estava na Globo uma época, muitos anos atrás, não sei se tem ainda. Então, tem vários podcasts. Eu tenho o Teach Suzuki Podcasts, que é da Paula Bird, que é uma professora americana, Suzuki, e eu acompanho os podcasts dela. Tem também os do TED, TED Talks, aquelas palestras, né? Só em formato de áudio, então você vai, pode ouvir, treinar em inglês, né? Tem outro também que eu gosto, que é o Nerdcast, que é o do Jovem Nerd, tá bom? Então, talvez, às vezes, você conheça algum desse daqui ou não. Então, Nerdcast é um que eu gosto também, não todos, porque nem todos me atraem, mas aqueles assuntos que eu acho interessante, eu vou lá e eles falam de vários assuntos, tá? Não tem uma coisa só. E alguns podcasts também que eu escuto sobre tecnologia, sobre Apple, sobre computador e tudo mais. Então, o podcast são arquivos de áudio, né? E aí tem o aplicativo para tocar o podcast, você baixa ele no seu celular, se você quiser ir ouvindo, ou você pode fazer por streaming, né? Então, você, ah, você não precisa baixar no seu celular, você dá o play lá, só que você tem que ter internet, né? Então, são arquivos de áudio de pessoas que se juntam, ou uma pessoa, ou duas, três, quatro, sei lá. Depende do podcast que você vai estar vendo, ou que você vai estar ouvindo. Tem também os videocasts, que são vídeos com áudio, aí você assiste, né? Então, eu gosto dos podcasts, porque são programas, assim, que eu ponho aquele áudio, e aí, então, eu dou aula fora da minha cidade, né? Então, quando eu estou indo na estrada, eu estou ouvindo. Vou ouvindo sobre aquele assunto, vou pensando sobre aquilo, tirando minhas ideias, enfim. Então, eu aproveito esse tempo que eu estou no trânsito para ouvir podcast. Aproveito tempos e horas que eu estou mais livre, que eu estou numa fila de banco, que eu estou aqui, que eu estou ali, para ouvir podcast. Que eu vou na academia, que eu vou pedalar, que eu vou fazer alguma coisa, e aproveito o meu tempo escutando podcasts, tá bom? Então, se você não sabia o que era podcast, dá uma procurada, baixa no seu celular. Se não me engano, para o Android, Addict, acho que é o nome do aplicativo, que você pode baixar e escutar podcasts nele, ok? Espero que você goste, que você se interesse. Procure lá o assunto que você gosta de ouvir, que você gosta de saber mais e conhecer. E aí, tem uns podcasts muito legais, pessoas que fazem com muita qualidade isso, um conteúdo de qualidade. Você pode gostar e matar o seu tempo aí, que você está no trânsito, está na academia, escutando e adquirindo conhecimento, ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.